Oi gente, bem-vindos! E vamos para a cozinha fazer uma torta de pêssego? Bora começar? Aqui eu tenho meia xícara de manteiga, bem molinha em ponto de pomada. Quem preferir pode utilizar margarina ou óleo, na mesma quantidade. Vou utilizar 3 quartos de xícara de açúcar. Coloquei aproximadamente metade agora e vou misturar até incorporar essa primeira parte. Em seguida vou adicionar todo o restante e misturo novamente até incorporar bem. Olha só, ficou um creme bem clarinho. Feito isso, vou retirar a espátula e vou continuar com o fouet. Quem preferir pode bater a massa com a batedeira. Agora a gente vai utilizar 2 ovos inteiros. E vou adicioná-los um de cada vez. Adiciono o último ovo e misturo bem novamente até incorporar. Olha só como fica, a gente fica bem cremoso. Olha só! Em seguida vou adicionar também 100 gramas de requeijão cremoso. Quem preferir pode substituí-lo por creme cheese ou então por iogurte natural, também na mesma quantidade. Agora vou misturar bem até incorporar. E olha só como ficou! Feito isso, a gente eu vou pegar uma peneira e vou passar por ela uma xícara e meia de farinha de trigo. Vou adicionar também uma colher de sopa de fermento em pó para bolo. Vou peneirar em duas partes, alternando com 1 quarto de xícara de leite em temperatura ambiente. Vou misturar bem até incorporar essa primeira parte aqui. Olha só! Em seguida vou peneirar o restante. E adicionar também todo o restante do leite. E agora vou misturar novamente até que a massa fique bem lisinha e homogênea. Olha só como fica a textura da massa, gente! Ela fica bem mais firminha. Olha só de pertinho como ficou! Vou reservar aqui um pouquinho. E para essa receita eu vou utilizar aproximadamente 4 pêssegos. Que devem estar maduros, porém firmes. Eu vou utilizá-los com a casca, mas quem preferir pode descascá-los. E depois de bem higienizados eu vou cortá-los em fatias assim. Olha só! Lembrando que quem preferir pode utilizar para essa receita também maçãs. Fica uma delícia! Vejam como ficaram! E agora eu vou utilizar uma forma que mede 26 cm por 4 de altura. Essa é uma forma de torta, gente! Mas pode ser feito também em qualquer tipo de forma. Vou adicionar a massa na forma e vou alisar bem. Para que ela fique bem nivelada. Lembrando que a forma deve ser untada e bem enfarinhada. Feito isso, vou arrumar as fatias de pêssego sobre a massa. E olha só que lindo que fica, gente! E em seguida vou utilizar 2 colheres de sopa de açúcar. Que eu vou espalhar sobre os pêssegos. Assim, gente, eles vão ficar bem caramelizados. E adiciono também 30 gramas de manteiga derretida. E depois disso, vou levar a torta ao forno pré-aquecido a 180 graus. E assá-la por aproximadamente 40 a 45 minutos no forno. É só ficar de olho aí e fazer o teste do palito. Saiu limpinha, é só desligar e retirar do forno. Gente, eu espero esfriar para desenformar. E antes de servir, eu vou polvilhar um pouquinho de açúcar de confeiteiro. Que é totalmente opcional. E agora é só cortar, servir e desfrutar dessa deliciosa receita. Gente, é muito gostosa. E é muito simples e fácil de fazer. E vejam só como ficou. Olha só isso. Espero muito que vocês tenham gostado dessa dica. E façam aí, porque vale a pena. A massa fica macia, úmida, deliciosa e é perfeita com o pêssego. Agradeço a todos que me acompanharam até aqui. E aguardo todos vocês no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.